E aí galera aqui é o Jason e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Summoner's War Lost Centuria que é o novo jogo do Summoner's War que saiu na nova versão novo novo estilo de jogo eu jogo o Summoner's War há muito muito tempo o Sky Arena e agora saiu esse aqui eu tenho jogado ele aí eu joguei acho que uns três quatro dias só bem pouca coisa e tá aqui vamos falar um pouco sobre esse jogo o que que eu tenho achado dele e ver aí se interessa jogar baixar se é interessante para você uma coisa que eu já posso dizer aqui logo de cara para quem tá querendo começar a jogar que se você começar agora tem um monte de evento legal rolando evento de login de você só entrar no jogo e completar algumas algumas tarefas né aqui ó só de você entrar esse aqui aqui também só de você entrar na quem quem começou aí a jogar agora a maioria desses aqui vão te dar um personagem lendário ó esse aqui ó no dia 10 você não personagem lendário esse aqui é no dia no dia 15 você ganha um personagem lendário esse aqui depois de cinco dias completando as testes você ganha um personagem lendário esse aqui é padrão da história vai continuar esse aqui acaba em quatro dias você ganha um personagem lendário também se você conseguir atingir aqui uma posição mais é difícil né atingir isso aqui é na classificação mesmo tem que jogar muito ser muito bom para conseguir aqui é aqui também é quantidade de vezes que você evolui um personagem então tipo tem um monte de evento cara rolando evento de invocação quanto mais você invoca e tal é então se você baixar o jogo agora vale a pena porque tá indo ter um monte de evento rolando você ganha várias coisinhas legais aí todo todo dia só de jogar só de entrar no jogo só de fazer as coisinhas então o sistema do do lost centuria é basicamente você colecionar né invocar personagens é igual qualquer jogo gacha você vai invocar para ganhar aqui os personagens né eles são divididos em nos rankings de tem o branco que é o personagem mais simples o verde deixa eu ver se aqui mostra de algum jeito qual aqui ó normal são os personagens mais simples aí tem um raro que são os personagens um pouco né eu os verde aqui são os personagens que eu tenho aí tem o heróico personagem roxo que é o um sub mais raro né E aí você tem os personagens mais raros mesmo são os deve estar aqui é lendário né é são os personagens lendários e você vê aqui que eu comecei a jogar pouco tempo eu já tenho quatro eu tive bastante sorte porém o lost centur ele tem um problema que deixa ele um pouco peito in então já vou deixar logo esse aviso logo de cara aqui no jogo né falando aqui um pouco sobre as minhas impressões do jogo que é você só consegue evoluir o nível do personagem ganhando cópias do personagem então tá vendo aqui por exemplo essa personagem eu tive que ganhar uma cópia dela para poder evoluir o nível dela aqui ó ela foi do nível 5 para o nível 6 e eu ganho XP de conta quando eu evoluo o personagem então eu precisei de cópias dela precisei tirar ela repetida para poder evoluir então né eu ganhei aqui uns personagens lendários mas eu precisaria ganhar lendário repetido para poder evoluir o que é um pouco complicado mas tô feliz que eu ganhei uns que eu gostaria eu gosto muito do Hakan no Summoner's War eu já gosto dele meu personagem favorito do Summoner's War tá aqui gostei demais e eu gravei aqui algumas invocações que eu fiz né eu queria já gravar iniciando o jogo começando o jogo e tal mas eu já tinha jogado o beta dele quando saiu muito tempo atrás o beta então meio que não seria uma experiência completamente nova eu gravando então eu comecei e gravei aí quando eu tirei os cinco estrelas e tal para poder para poder interagir com vocês e mostrar para vocês como que é atirar um personagem lendário o jogo é basicamente pvp então você entra aqui na batalha de classificação você seleciona aqui o seu time o time da frente você tem uma ordem dos personagens que eles vão tomando dano então é essa ordem que tá aqui né primeiro os personagens inimigos vão atacar esse daqui e vão indo só que você tem as duas skills e dependendo da skill do seu personagem ele ataca determinado personagem ele pode atacar a fileira da frente ele pode atacar a fileira de trás ele pode atacar um personagem que é quem mais tá causando dano no seu time enfim cada personagem ele tem uma skill só que ele que você vai selecionar para ele usar né que é esse que o que tá dita aqui mas geralmente ele também tem uma uma passiva só que eu não sei onde é que eu vejo a passiva dele mas é a skill dele é basicamente isso aqui ó concede imunidade aumenta ataque assim mesmo e ataca os inimigos na linha de frente ó conferir até com todo mundo na linha de frente para infligir dano e dano aumenta de acordo com seu hp máximo você também tem como equipar aqui se você ganhar essas pedras você tem como ganhar pedrinhas de skill que vão dar um efeito adicional para o personagem além disso você tem como colocar runas nele né as unas elas seguem o mesmo modelo das unas do summoner's war só que nesse caso são só três e as três fazem um set então aqui eu tô usando três sets desse né que se chama energy e ele concede 15% de hp por personagem para poder melhorar a sua runa você precisa dar outras runas do mesmo slot de sacrifício né então preocupar é você ver que a runa aqui desse lado né só serve só consigo usar de material as runas que são desse slot então daqui só as que são a do slot de cima do primeiro slot e aqui no segundo slot só as unas que são do segundo slot e você tem que ficar sacrificando é meio parecido com o Genshin Impact nesse sentido então é meio difícil você evoluir as suas runas mas tem como você adicionar atributos para ela também você vê que ela tem sub-atributos aqui no caso por exemplo aqui hp e ataque você consegue encantar ela com esses pergaminhos que você ganha você gasta dois você gasta um pouquinho de mana aqui também que é o dinheiro do jogo e você consegue adicionar um status ali para a sua runa né você vê que eu já upei para mais um foi gastando algumas aqui porque desse daqui desse slot eu tenho bastante então é assim que você meio que builda o seu personagem aqui a passiva a passiva fica aqui eu falei que eu não sabia onde é que ficava a passiva ela fica aqui ó por exemplo aqui a fênix ela ela renasce quando ela é morta ela renasce com a certa porcentagem do HP a primeira vez que ela é morta então você tem uma passiva e uma habilidade ativa que você vai usar e aqui em cima é o custo dessa habilidade então você vê que o quanto de mana um pouco parecido com o Sensei Awakening né com Cavaleiro Zodíaco que cada personagem uma personagem gasta um certo tanto de energia vamos para uma batalha para para eu falar um pouco melhor e aí vocês entenderam além disso você tem aqui as habilidades são as habilidades do evocador então isso aqui não é um monstro é um é uma um feitiço que você mesmo solta você como como invocador como o controlador das criaturas aqui vai vai invocar no campo ali para ferrar com seu oponente né bacana a batalha foi cancelada tem modo PVE no jogo também mas ele é pouco e ele é limitado no sentido que depois que você completa uma vez não tem mais porque você continuar fazendo você não vai ter nenhum ganho com isso você faz uma vez e tem um modo lá que você consegue ficar repetindo mas é uma vez a cada 24 horas ó vou enfrentar alguém do Brasil vamos ver se ele é forte ele tem uma porrada ele ele também tem quatro eu vou falar que é uma porrada mas não ele também tem quatro quatro cinco estrelas vamos ver se eu vou tomar um cacete aqui vai ser feio apesar de que ele não tá usando nenhuma das skills ó que eu falei que é a skill do evocador eu tô aqui com as três ele não colocou vamos lá então o jogo ele vai acontecendo os personagens vão atacando naturalmente e aqui a sua energia vai enchendo quando a sua energia tá cheia você libera para poder escutar uma skill o lance é que quando você solta uma skill o tempo ele para um pouco e isso dá chance do outro personagem soltar um counter ataque não contra-ataque soltar a skill no meio da sua skill então ele tem como meio que interromper a sua skill lá toda vez que eu solto skill no mesmo momento que ele considera como um contra-ataque quando soltou aqui a skill eu consegui curar antes pra de repente aí não matar só que olha deixou ele me deixou lento aqui não consegui atacar ele antes então o outra questão desse jogo que eu acho meio problemático é que ele é um jogo que exige um certo nível lá ele ia soltar um escudo eu consegui atacar e matar o personagem antes dele soltar esse escudo então uma coisa que eu acho complicada é que ele é um jogo que depende um pouco de conexão com internet nessa sua internet for um pouco mais lenta você pode acabar se ferrando um pouco nisso você tem que sempre ficar esperto quando que o outro personagem vai atacar para você não ser interrompido e conseguir atacar também e é assim que vai a luta você vê que eles vão lutando normalmente só que você vai selecionando as skills que você quer sempre vendo quanto que o personagem vai gastar e quanto que você encheu aqui então ele ia me atacar eu consegui jogar aqui nele antes perdi minha personagem vamos lá vamos ver se eu mato esse desgraçado dele que tá me causando muito dano eu fui tentar me curar mas ele me atacou antes e matou um dos meus personagens vamos lá vamos ver se eu consigo aqui ó na hora que ele ia soltar eu soltei e consegui matar o personagem dele antes e agora eu só tenho dois personagens só tem um personagem acho que eu perdi perdi é perdi mas você viu que foi muito por pouco ele ficou só com dois personagens em campo aí desceu um pouco aqui meu ranking e é isso você não ganha nada quando você perde só vai ganhar pontinhos quando você ganha e o que você faz com esses pontinhos que você ganha apesar de que eu ganhei uns aqui não sei porquê então quando você ganha os pontinhos eles vêm tanto aqui para para o seu nível quanto aqui para vocação então você ganha esses pontinhos e esses pontinhos você usa para invocar aqui é sempre porque nesse tempo você precisa ficar pegando personagens repetidamente para poder evoluir eles então aqui é o lugar onde vai ver personagens que você já tem é aqui geralmente que eu saiba não vem personagens que você não tem para ver personagens que você não tem você vai invocar esses livrinhos aqui ou esse daqui que são os mais raros eu imagino então você invoca esses livrinhos por exemplo aqui vamos invocar alguns eu tenho dois aqui invocou você viu que deu um brilhinho branco então vai ter um personagem normal ou raro aí vem um personagem normal que eu já tinha ele contou só um aqui pra conta você vê que eu preciso de dez fragmentos daquele para poder evoluir ela de novo então é uma coisinha meio complicado aí ó branco de novo só que dessa vez veio veio o personagem raro e veio um personagem novo que eu não tinha aí faz a animaçãozinha aí legal então vem um personagem que eu não tinha aí um aí eu preciso de dois dela para poder ir e quando você junta aqui os cristais também você consegue fazer dez invocações com dois mil e setecentos cristais separe que uma invocação custa 300 cristais então dez invocações sairia três mil eles dão dez por cento de desconto aqui uma invocação sai de graça e aqui tem meio que um sisteminha também de recompensa se você invocar vinte vezes você ganha um cartãozinho roxo se você invocar sessenta vezes você vai ganhar uma daquelas pedrinhas de skill para vai sortear algum personagem para ter para ganhar uma skill e quando você invocar cem vezes você ganha automaticamente um personagem lendário seja algum repetido algum que você já tem vamos aqui para o modo pve né então você tem esse modo pve aqui primeiro que é um cenáriozinho você vai liberando você vê que eu tô com o segundo cenário aqui já liberado para fazer então depois você completa aqui faz completa as nove estrelas ele fica fechado aqui você pode batalhar de novo mas você não tem recompensa nenhuma o que você tem de recompensa é que você terminando aquele cenário você abre o personagem aqui para enfrentar ele uma vez por dia então consigo enfrentar essa personagem aqui uma vez todo dia vamos lá vamos enfrentar ela vamos ver se vou tomar um cacete porque eles são meio dificinhos o que eu achei legal é que ele é um jogo que você não precisa se dedicar muito tempo por dia você consegue jogar ele bem mais tranquilamente no sentido de que olha achei que eu ia matar não matou não matou por pouco você consegue jogar ele bem mais tranquilamente porque ele é meio rápido para você para você jogar você vê que as partidas elas duram bem pouco um dois minutos você vê que ela já vai acabando ó se não me engano é dois minutos o tempo dela ô droga era para eu estar atacado antes eu estava falando eu mosquei o personagem quase morreu ali deixa eu ver se eu consigo curar ele antes dele morrer deu tempo deu tempo deu tempo mas ficou com muito pouca vida já já morre morreu ele ia trocar com o personagem para começar a atacar esse mas eu consegui soltar a skill antes é o negócio que eu falo de você conseguir contra atacar quando o outro quando o inimigo vai soltar ali uma habilidade ele está soltando bastante skill em mim matou minha fênix se eu não me engano é a primeira morte dela então ela vai voltar aí ó voltou e a passiva dela é voltar essa aqui ela ataca todo mundo da fileira atual que você está atacando e beleza acabou aí você completa aqui as três estrelas você ganha sua recompensas nesse caso né aqui ó você ganha essas recompensas deu completo aí só daqui a 24 horas de novo que vai poder enfrentar essa personagem que é o conteúdo PVE do jogo é basicamente esse e você tem as missões diárias para você completar basicamente completando 8 missões diárias você ganha 100 cristais por dia achievements desafios que você completa só uma vez na loja diária também é sempre importante ver aqui que por mais que aqui seja só coisa paga mas o primeiro aqui é gratuito então você sempre pode pegar ele todo dia você pega ele aqui que é gratuito o resto é tudo coisa paga e é bem carinho por sinal eu pelo menos achei bem carinho mas tem aqui o território da aliança que você consegue pedir que é tipo a guild sistema de guild então você tem a lojinha aqui para comprar algumas coisas você juntando pontos da guild você consegue comprar né aqui os materiais você consegue comprar até um personagem né lendário não personagem heróico né aquele roxo com 500 eu vou comprar um aqui agora vamos ver se vem o que eu já tenho ou algum repetido algum que eu já tenho repetido é bom né mesma coisa aí veio um personagem que eu já tinha ótimo já vai servir para upar e você ganha aqueles pontos doando cartas que você não quer caso para outros personagens ali da da sua guild então você vai doando aqui caso você tenha alguma algum pedaço deles e que um personagem que você não queira evoluir você pode pedir aqui um também no caso que eu tô pedindo tá garcos e aí você vai juntando esses pontinhos assim por enquanto não tem batalha de guild não tem nada nesse sentido vamos aqui pegar algumas coisas do evento então aqui nesse evento eu vou ganhar também um personagem heróico vamos ver quem que vem ó vem alguém que eu já tinha um só aqui eu vou ganhar um livrinho de habilidade vamos torcer para vir um bom aí veio esse daqui para esse personagem eu não uso ele muito então fazer o que mas daí essa é uma skill desse personagem então eu venho nele aqui aqui ó e eu consigo liberar essa skill nele a cada personagem tem três skills aí você conforme com a brinde você consegue colocar aqui e adicionar um efeito no seu personagem então é isso basicamente as mecânicas do Lost Centuria ele é competitivo né ele é PVP mas eu acho que ele tem um probleminha de CP2W nos rankings mais elevados porque você vai ter condição de ter mais personagens mais e mais personagens mas ainda assim para mim é divertido é legal se vocês quiserem eu continuo trazendo alguns conteúdos aí fazendo um pouco das batalhas do Lost Centuria esse vídeo já ficou longo o bastante mas eu espero que você tenha gostado e se você quiser baixar o Lost Centuria eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar um pouco a sua vida valeu falou é nóis